Boa noite, igreja. Uma alegria recebê-los aqui na noite de hoje. Esse evento, essa palestra promovida pela União de Adolescentes. Assuntos de extrema relevância, não só para eles, que enfrentam esses assuntos na escola, em vários ambientes que eles estão, mas também para nós, que também, por vezes, precisamos enfrentar assuntos e precisamos nos posicionar à luz da palavra do Senhor. E já para informar os irmãos, vamos ter agora inicialmente duas palestras, e após as duas primeiras palestras, a gente vai ter um pequeno intervalo para que os irmãos possam ir ao banheiro, possam ir ali atrás tomar um café, um biscoitinho, para que possam ficar concentrados aí durante essas duas primeiras palestras. E a primeira palestra que a gente vai estar tendo a oportunidade de ouvir agora é com o nosso querido pastor Hidauro, pastor-presidente da nossa igreja, autor de vários livros, professor, mestre em história da igreja. E o pastor Hidauro vai estar com a palavra agora, compartilhando um pouco sobre a importância da Bíblia na vida do cristão. Então, com a palavra, pastor Hidauro. Bem, antes de tudo, queridos, muito boa noite. Prazer imenso a gente poder promover esse trabalho com a união de adolescentes. Desde já, dar os parabéns aos nossos adolescentes. Isso aí não é nenhuma influência pastoral. Partiu do coração deles, é uma iniciativa dos próprios adolescentes, com a nossa bênção, com a nossa concordância, o que muito nos alegra, ter adolescentes interessados em separar um sábado para pensar em alguns temas. Também deixar aqui registrado o nosso parabéns à coordenação do trabalho, à Sandra, minha esposa, que coordena a união de adolescentes, juntamente com a equipe que trabalha com ela, que é a Carol, mediadora desse debate. Também o Diácono Júlio César, que compõe a equipe e hoje está compondo a mesa. E também a Patrícia Coelho, esposa do Diácono Júlio César, que também compõe a equipe, que auxilia a Sandra na coordenação. E, claro, a própria Maria Clara, que é a presidente da União, que está ali, e também, portanto, tem oferecido sua vida a serviço do Senhor. Eu creio que o João esqueceu, o Carol, de mencionar a questão das perguntas e respostas. Não é isso? Então, eu não sei se está mantido o que foi dito ontem. Quem tiver alguma pergunta, anota, não é isso? Anota. E, no final, ou no intervalo, ou no término da minha preleção, a Carol vai orientar, talvez disponibilizar um número de WhatsApp dela própria. E aí os irmãos encaminham a mensagem, a pergunta. Pode ser também uma contribuição, não precisa ser uma pergunta, pode ser algo que você queira compartilhar, agregar para a nossa temática. E aí, no final de tudo, vai ser aberta a oportunidade das respostas. Então, não vai ter pergunta agora. Você anota, segura contigo, vem o pastor Davidson, você vai ouvir, anota lá as suas contribuições, depois de Áculo Júlio, Andréia, e, no final, vai se oportunizar para perguntas e respostas. Eu peço aqui, não sei se vai ser possível, Matheus, aqui o data show, porque eu vou projetar, para poder acompanhar, quem está ouvindo e assistindo, poder acompanhar o conteúdo que a gente separou aqui. Bem, o tema que me foi proposto é a importância da Bíblia na vida do cristão. Esse é o tema que me foi apresentado. Nenhum de nós aqui, pelo menos assim, eu creio, pediu o tema. O tema foi apresentado para nós. E o tema que me foi oferecido pelos adolescentes é a importância da Bíblia na vida do cristão. E é isso que a gente vai compartilhar, dessa relevância, e não será uma pregação, claro. Vai ser uma exposição teórica, como se fosse uma aula mesmo, para que a gente possa entender as temáticas que estão sendo oferecidas nessa noite. No meu caso... Não está aparecendo ali ainda? Foi. Obrigado. A importância da Bíblia na vida do cristão. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na Bíblia, para nós que somos crentes, é uma questão concluída, é uma questão definitiva. Se o mundo fosse exatamente como ele é, exatamente, sem nenhuma diferença, a única que é a Bíblia não existe, como que nós iríamos saber sobre Jesus, sobre a própria criação, sobre a criação do homem, sobre a origem do mal, a queda, a natureza adâmica, o plano de salvação, a redenção, a segunda vinda de Cristo, porque não há nenhum outro lugar onde essa informação se encontre. Essa informação da redenção, ela não se encontra na natureza. Se eu parar ali na Praia de Caraí e ficar olhando ali a Praia de Caraí, a beleza da criação não vai me revelar isso. Eu não vou sair dali com estas informações. Se eu for ali para as cataratas do Iguaçu, eu posso até chegar à seguinte conclusão. Por trás dessa beleza que são as cataratas do Iguaçu, há um ser criador. Esse insight eu posso ter de um Deus que criou. Mas eu não vou saber que esse Deus que criou as cataratas do Iguaçu, ele é pai de Jesus. Eu preciso desta informação. E onde que eu encontro? Nas páginas das Escrituras Sagradas. Então, primeiramente, a Bíblia tem uma importância fundamental, porque é ela quem revela a revelação de Deus. A trindade é revelada somente na Bíblia. Não tem ninguém no mundo que saberia que Deus é trino, pai, filho e espírito, se a Escritura não nos informasse isso. A criação também não tem essa informação. Ninguém detém essa informação. Hoje, os crentes detêm essa informação. Nós pregamos sobre a trindade. A próxima aula do pastor Davidson, na classe Nova Vida, e quem vai dar essa aula, inclusive, serei eu, é sobre a trindade. A gente vai abrir a Bíblia. A gente não vai abrir um manual de filosofia. A gente não vai vir falar da nossa cabeça. A gente vai abrir a Bíblia. E, baseado na Bíblia, falaremos da trindade. Então, a importância da Bíblia, primeiramente, é porque ela tem um caráter revelacional. Segundo, e aí o Mateus lá em cima me ajuda, a Bíblia tem uma importância também devocional. A Bíblia é um livro de edificação espiritual. Através da leitura bíblica, Deus fala ao coração do homem, imprimindo no coração do homem a sua vontade e direção. Na tradição protestante, a Bíblia é um meio de graça. Isto é, Deus usa a leitura bíblica como um veículo da graça para edificar, consolar e exortar o seu povo. Então, além de ter um caráter revelacional, a Bíblia tem uma importância devocional. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus decidiu falar, edificar, consolar, exortar o crente através da sua palavra. Foi uma decisão divina. Ele poderia encontrar um outro meio de falar? Poderia. Deus poderia muito bem decidir, eu vou me comunicar com os homens somente por meio da minha voz. Eu vou falar e eles vão ouvir. Eu vou me comunicar com os homens por meio de sonhos. E eu vou imprimir neles a minha vontade, a minha direção. Eles me farão perguntas sobre, Senhor, o que eu faço da minha vida? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? E eu vou me revelar por meio de um sonho. Deus poderia fazer assim. Mas aprove o Senhor, e é Ele quem decidiu assim, se revelar por meio das escrituras. E essas escrituras, elas têm esse caráter também devocional. A minha fé é alimentada quando eu medito na Bíblia, quando eu leio as páginas das escrituras. Então, ela tem um valor para nós. em termos de promover crescimento na fé e entender o plano de Deus para a minha vida específica. É diferente do revelacional. Revelacional é Deus se manifestando a toda a humanidade. Agora, no devocional, é Deus falando com você. É aquela proposta de emprego que você recebe e você precisa de uma resposta do Senhor. E essa resposta do Senhor, ela não está para toda a humanidade, ela está para você. E a Bíblia tem esse caráter em que você entende a voz de Deus, você entende a direção de Deus por meio dessa experiência devocional. Terceiro lugar, e o terceiro slide está aí. A Bíblia também tem para nós uma importância litúrgica. A Bíblia ocupa lugar central na liturgia cristã. No caso, a exposição da Bíblia, a pregação da palavra de Deus, é o momento mais importante e aguardado do culto. Pois é quando Deus, por meio do seu ministro, expondo o texto sagrado, fala à igreja. E aqui tem um dado bem interessante. Eu já preguei em várias igrejas da mais tradicional, a mais histórica, a mais conservadora, a mais pentecostal, aquela que o pandeiro canta mesmo na hora do culto. Todas, já fui. Em todas elas, até mesmo naquela bem pentecostal, que às vezes os históricos adoram criticar, mesmo nela, o momento mais aguardado era da pregação. Às vezes, o que tinha de diferente de uma igreja histórica é que o momento da adoração, das oportunidades, aí falando da Assembleia de Deus, e de alguns outros expedientes litúrgicos, às vezes era um pouco mais prolongado do que numa igreja histórica. Mas mesmo na igreja do Reteté, como brincam aí, da canela de fogo, o momento da pregação é um momento aguardado, é um momento sério. Pessoal, espera o momento da pregação. Pode ter 40 testemunhos, tem pregação da palavra. E a pregação da palavra nunca parte da cabeça do pastor. A pregação da palavra sempre se baseia num texto bíblico. Foi, inclusive, o Urico Zwinglio que colocou a Bíblia sagrada no centro do culto, no centro da liturgia, quando pegou o púlpito e colocou o púlpito no centro da nave do templo. Antes da reforma protestante, o púlpito ficava à direita ou ficava à esquerda da nave do templo. No centro da nave ficava a mesa da Eucaristia, a mesa da celebração da ceia. Em toda igreja católica medieval, era assim. Com Lutero, Calvino e Zwinglio, a mesa vai para o canto e o púlpito vem para o meio. Por isso que toda igreja evangélica que você vai, você encontra um púlpito no meio da igreja. Isso é uma herança reformada. É uma herança zuingliana. E por que Zwinglio fez isso? E os demais reformadores acompanharam. Por causa da simbologia do púlpito no meio. É a simbologia da centralidade da pregação. A pregação é central na liturgia cristã. E por que a pregação da Bíblia é central? Porque é o momento em que Deus fala à sua igreja. Então, a Bíblia, ela tem uma importância litúrgica também quando ela é valorizada a ponto de ela ser o momento mais aguardado do culto. O momento mais... É muito curioso isso, porque, às vezes, nós que somos pastores, nós temos a tendência de achar que às vezes, não é pastor Davis, a gente cansa a igreja. E que o povo, às vezes, quer um sermão mais curto, ou, então, quer variar ouvindo outros pregadores. E, quando a gente parte para isso, o povo reclama. Por quê? Porque o povo quer ouvir a mensagem. A vinda da pessoa na igreja é para ouvir a palavra. Ela quer adorar, ela quer orar, ela quer ter comunhão, ela quer se relacionar com os irmãos, mas ela quer também pregar a palavra. Eu já tive a experiência de ter cultos em que, em razão de alguma celebração, de alguma situação, eu tenho que reduzir a pregação e eu ouvir reclamações. Pastor, nós queríamos ouvir a pregação da palavra, e não deu para ouvir. Eu lembro bem de um caso que aconteceu até aqui, na nossa igreja, em que um irmão veio, e, em razão de alguma situação, não foi possível a gente ter um tempo de pregação mais valorizado. Isso tem alguns anos. Uma semana depois, uma jovem, não era nenhum veterano, não era uma jovem, de 20 e poucos anos, a gente foi ao gabinete e reclamar. Poxa, pastor, a gente veio para ouvir a mensagem, e não teve pregação direito aqui. Por que isso? Porque a Bíblia, ela é central. Quarto, quarta importância, a Bíblia também tem uma importância normativa para a vida do cristão. E essa importância normativa tem a ver com aquela frase que a gente está acostumado com ela. A Bíblia, ela é regra de fé e prática. As escrituras sagradas são regras de fé e prática. O cristão está comprometido em obedecer aos mandamentos do Senhor e orientar a sua vida pessoal conforme a ética exposta nos textos bíblicos. Então, a Bíblia aqui, ela tem um caráter normativo. Não é uma alternativa obedecer a Bíblia. não é uma opção. Deus não está perguntando o que a gente acha da sua palavra revelada. Deus revela a sua palavra e só tem o Senhor uma expectativa só, que a gente obedeça. É claro que para a gente, nós precisamos dos mestres, daqueles que Deus chamou para explicar a Bíblia, para saber quais são as ordens que são típicas e somente do Antigo Testamento, quais são as normas e éticas que são exigidas por Deus ainda hoje. Então, a gente precisa saber. Mas a Bíblia, ela é a regra de fé e prática de forma que nós não podemos optar, escolher e não obedecer. Aquilo que a Bíblia determina tem que ser obedecido. Por exemplo, a Bíblia diz assim, Amarás o Senhor teu Deus e é o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo é qualquer próximo. Até o vizinho mala. Até a pessoa mais chata que você conhece tem que ser amada. A Bíblia não diz assim, amai aquele próximo ou o outro próximo ou o próximo gente boa. Amai o próximo. E sabe quem era o próximo no Novo Testamento? Quando Jesus diz assim, Amarás o Senhor teu Deus e é o próximo como a ti mesmo. Jesus está pensando especialmente no soldado romano que oprimia o judeu. Porque muitos amavam, alguns judeus em algumas tradições rabínicas, eles ensinavam que o próximo deveria ser amado e o adversário deveria ser odiado. Jesus ensinou a amar qualquer próximo. não há alternativa em não amar. Aliás, não há alternativa em amar. Só podemos amar. Não há alternativa e a Bíblia nos orienta a perdoar. Eu não tenho o direito de não perdoar. Eu posso lutar com esse perdão por não conseguir liberar o perdão. existem situações que marcam e magoam tanto o coração de alguém que a pessoa tem dificuldade de liberar o perdão. E aí entram os pastores para ajudar. Mas não tem essa de não perdoar. A Bíblia é muito clara, inclusive, se você se descobre em falta com um irmão, antes de você trazer, inclusive, a sua oferta ao altar, e essa oferta não é dinheiro somente, é o louvor, é a tua vida, é a oração. Antes de você apresentar, você tem que se reconciliar com o teu irmão. Detalhe, não tem aqui negócio, não tem alternativa. Eu tenho que obedecer. É uma ordem das Escrituras. Então, a Bíblia tem esse caráter normativo, essa importância normativa, ela diz o que eu tenho que ser e fazer. Ponto. E ela não pergunta se eu concordo, ela manda eu fazer. Vou avançar aqui em razão do tempo. A Bíblia também tem uma importância emocional. A Bíblia é um livro que corresponde aos anseios psicológicos do homem. São muitas as passagens bíblicas, especialmente nos livros de Salmos e Provérbios, onde se encontram passagens que asseguram a presença e o cuidado divino em socorro aos momentos de perturbação do homem. A Bíblia tem essa função até de tranquilizar. Psicólogos que não são crentes recomendam a leitura da Bíblia para tranquilizar. Há muita gente que faz da Bíblia a sua última leitura antes de dormir para que ela possa se tranquilizar, especialmente no livro dos Salmos. Você não vai ler, meu irmão, antes de dormir, Apocalipse, a besta que emerge do mar. Você não vai ler. Você vai ter pesadelo. Você vai chamar pela mãe, vai chamar pelo marido. socorre. Então, veja lá. Você não vai ler Josué. Imagina, ler Josué. Parece o faraeste Josué. Você vai ler os Salmos, que tranquiliza. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia tem essa capacidade de tranquilizar. Então, ela tem uma importância psicológica, desde que saibamos escolher os textos para esse fim. Sexto, ela tem, claro, uma importância teológica. Claro, a teologia cristã, enquanto campo de conhecimento acadêmico, e a teologia é uma disciplina acadêmica, tem nas Escrituras Sagradas sua principal referência teórica. Nas universidades europeias, nas idades média e moderna, a Bíblia era estudada. Eu coloquei no passado era, ainda ela é estudada, as escolas, as universidades têm os seus colleges, como são chamados as escolas de teologia, mas eu me referi à idade média em razão da origem dessas universidades, tanto católicas quanto protestantes. As universidades todas, elas começaram por iniciativa cristã e tinham estudos sobre a Bíblia Sagrada. Você poderia ir para Oxford, estudar Direito e Filosofia, você também estudava Teologia, mesmo que você não fosse um ministro. Era normal qualquer pessoa, qualquer estudante, ter a Bíblia como leitura. Então, ela tem uma importância teológica e qualquer teologia, qualquer estudo teológico precisa partir da escritura. Ela tem que ser aberta e aquilo que está registrado é o fundamento dos estudos teológicos. Ainda que eu possa fazer uso da filosofia e de alguma outra corrente intelectual, acima de tudo, para a teologia, o que importa é a escritura sagrada. Então, ela tem uma importância teológica. Estou caminhando para o fim. Sétimo, a Bíblia também tem uma importância histórica. A Bíblia contém informações históricas e geográficas sobre povos, reinos, impérios e civilizações antigas, relatando seus modos de vida. Reinos e povos e impérios que não existem mais e que, em alguns casos, até são raros os registros nos próprios livros de história. E a Bíblia tem informações sobre determinados povos. Então, ela tem também uma importância para a história da humanidade, não só para a história da fé, da história da igreja, mas para a história da civilização ocidental. A Bíblia tem muita importância porque ela traz esses relatos desses povos da antiguidade. Eu achei muito interessante quando eu era garoto, na minha terceira série, eu lembro da minha professora Maria Isabel, professora de história, eu era garoto, nove anos de idade, ela me falando sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Como eu achei interessante quando me converti, eu lendo o Antigo Testamento, eu me deparo com quem? Me deparo com Nabucodonosor. Então, o cara existiu mesmo. o cara está lá. Eu achei muito interessante da Mesopotâmia, o que significa a Mesopotâmia? É terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Isso eu aprendi lá, na minha terceira série. Aí, quando eu estou lendo o Gênesis, já convertido, está lá Gênesis 2, falando do rio Tigre e o rio Eufrates. Você, poxa, então é isso mesmo. Então, a Bíblia tem essa importância histórica também. Mais dois para a gente poder encerrar a minha participação. A Bíblia tem uma importância cultural, óbvia. A Bíblia Sagrada foi a primeira grande tradução textual nas idades média e moderna, onde seus tradutores a colocaram diante das sociedades europeias, servindo de fonte de leitura e pesquisa. em muitos casos, a Bíblia foi o primeiro livro por muitas pessoas, o primeiro livro lido por muitas pessoas, que deixaram o analfabetismo justamente para praticar a leitura bíblica. Além disso, a Bíblia também foi responsável pela formação de um público leitor, permitindo que editoras promovessem sua publicação em larga escala. eu citei a idade média por questões gerais, mas não precisamos ir tão longe. Eu não conheci Dona Cassinha, acho que Sandra, não sei se lembra dela, da igreja de Ponte Seca. Dona Cassinha era uma senhora que, quando se converteu, ela não sabia ler nem escrever. Era da minha igreja de origem, onde me converti. Quando eu entrei para a igreja, ela já tinha ido para a glória. Ela aprendeu a ler e a escrever usando a Bíblia. e o único livro que ela leu na vida foi a Bíblia Sagrada. E ela aprendeu a ler porque ela queria ter acesso à leitura bíblica. Então, a Bíblia produz um fomento educacional, um fomento cultural e que revela também a Bíblia como essa importância, essa importância cultural. Na Idade Média, então, onde somente o clero e a nobreza liam e escreviam e a população de maneira geral não, a Bíblia foi o primeiro livro de muitos camponeses, muitas mulheres, muitos anciãos que aprenderam a ler a Bíblia para poder levá-la para o culto e entender o que o pastor estava pregando. A Bíblia tem uma importância também social e política. Na Inglaterra, por exemplo, a Revolução Puritana encontrou na Bíblia inglesa a famosa King James, publicada em 1611, os referenciais teóricos necessários para a modificação do extrato social. Novas instituições e soluções políticas foram formadas na Inglaterra, tendo como fundamento os textos do Antigo e Novo Testamento. Deixe-me explicar isso aqui de uma forma mais simples. No mundo ocidental, a gente teve quatro grandes revoluções. Revolução inglesa, Revolução americana, Revolução francesa e Revolução russa. São as quatro grandes revoluções do mundo ocidental. A Revolução russa olhou para a Revolução francesa e disse vamos fazer mais ou menos assim. A Revolução francesa olhou para a Revolução americana e disse vamos fazer mais ou menos assim. A Revolução americana olhou para a Revolução inglesa e disse assim vamos fazer mais ou menos assim. Só que quando chegou na vez da Revolução inglesa, que foi a primeira, ela não tinha para quem olhar. Porque antes da Revolução inglesa não teve nenhuma outra revolução. Ela foi a primeira. da onde então os revolucionários ingleses tiraram as ideias para promover uma revolução na Inglaterra. Eles tiraram na Bíblia inglesa que tinha sido publicada em 1611. A Revolução inglesa começa em 1640. Tinha 50 anos que a Bíblia inglesa tinha sido publicada. E eles foram lá e basearam a Revolução na Bíblia King James. Então, muito do que aconteceu na Inglaterra em termos políticos, quando o professor de história abria ali, saiba que muito do que aconteceu deveu-se aos puritanos e deveu-se à Bíblia inglesa. E eu termino falando da importância avivalista. Quantos homens de Deus, não é uma pergunta, é uma exclamação, quantos homens de Deus tiveram uma experiência arrebatadora e transformadora quando se depararam com o texto bíblico? Agostinho de Ipona, por exemplo, foi duramente golpeado em sua consciência quando leu Romanos 13, verso 13 e verso 14, deixando para trás uma vida marcada pela carnalidade sexual. assumindo uma nova vida em Cristo. Agostinho de Ipona. Martinho Lutero, por sua vez, era professor de teologia em Wittenberg, quando, preparando suas aulas, baseadas na carta aos romanos, 1,17, sua compreensão foi iluminada acerca da doutrina da justificação pela fé. E John Wesley, o pai do metodismo, teve seu coração aquecido quando ouviu a pregação pietista baseada no comentário luterano sobre a carta de Paulo também aos romanos. Agostinho de Ipona, Martinho Lutero e John Wesley, os três, tiveram experiências espirituais de conversão quando leram os textos da carta aos romanos. quantos irmãos não tiveram também uma experiência arrebatadora quando se depararam com a leitura de um texto, quantas conversões, quantos chamados para o ministério pastoral a gente não conhece de irmãos que estavam lendo a Bíblia e de repente um texto saltou os olhos, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele e ele teve ali a sua conversão, o seu chamado, o seu arrependimento, teve uma experiência espiritual com o texto sagrado. Então, a Bíblia também tem uma importância avivalista na vida de cada um de nós. Essa é, portanto, a minha contribuição ao tema sobre a importância da Bíblia sagrada. Eu encerro por aqui. Agradecemos a participação do pastor Hidauro trazendo a importância da Bíblia na vida do cristão, na nossa vida. Se você tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, você pode estar anotando num papel, no celular, que ao final do ciclo de todas as palestras vai estar sendo oportunizado esse momento para a resposta dessa pergunta. se você tiver um pouco mais de timidez, ficar com apreensão de levantar, os adolescentes também tiveram a ideia de criar uma caixinha no stories do Instagram da UAC, que é daqui. Então, vou passar para vocês o endereço do Instagram, é arroba isen.uaq. Só você seguir lá no stories e vai ter uma caixinha de perguntas. Você pode mandar a sua pergunta por lá também, a gente vai ter acesso e vai estar disponibilizando no final os palestrantes. Dito isso, vamos passar para a nossa segunda palestra de hoje com o nosso querido pastor Davidson, pastor auxiliar aqui de nossa igreja, autor de livro, professor de escola dominical, professor de hebraico, e ele vai estar conversando com a gente sobre a lei de Moisés, se ela se aplica aos dias de hoje. Então, passo a palavra ao pastor Davidson. Obrigado, minha querida, uma boa noite a todos. Como cumprimentamos em hebraico, shalom. Quando dizem que eu vou começar a falar, o povo já começa a rir, não sei porquê. O povo acha graça. Bom, o meu tema de palestra é esse que está aí na sua tela. Vamos falar sobre a lei de Moisés, se ela tem relevância ou não para nós que somos cristãos, que não somos judeus, somos cristãos. Será que a gente pode ainda encontrar relevância na lei de Moisés para a nossa vida hoje? A gente vai entender aqui algumas coisas interessantes. antes de eu começar propriamente o slide, deixa o slide aí, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 20, ao versículo 20. Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Só alguns versículos, e é claro, se vamos falar de Bíblia, temos que ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, que também é um assunto bastante polêmico. Então, você pode abrir a sua Bíblia impressa, ou então a sua Bíblia no celular, Mateus 5, de 17 a 20, que diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ir ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito ao dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é um texto que algumas pessoas desconhecem a existência desse texto ou porque prefere ignorar que ele existe para poder dar aso às suas manifestações, seus pensamentos até contrários ao que a Bíblia de fato ensina. E tentam negar algo muito óbvio que a Bíblia realmente nos traz. E esse texto aqui é um texto em que Jesus faz referência a essa parte aqui que ele fala propriamente da lei ele fala no contexto do sermão do monte. Então ele está aqui fazendo uma revisitação de processos do Antigo Testamento, de leis também, a observância de certas leis. Ele está aqui colocando no foco correto, na perspectiva correta, alguns desvios que haviam sido feitos devido aos exageros nas ênfases da observância da lei. E é também importante eu já estar definindo com vocês aqui que a palavra lei é uma tradução do termo real que aparece aqui que é o termo Torá em hebraico. Torá não significa lei propriamente dito, a gente traduz como lei e ela faz algum sentido, mas literalmente Torá significa instrução. guarda então essa palavra instrução ensinamento porque essa palavra é muito importante para que a gente entenda o significado da lei nos tempos bíblicos e para a gente definir de uma vez por todas se vale para nós hoje ou não que nós que somos cristãos. Bom, nós já vimos aqui o destaque no versículo 17 não penseis que vim revogar a lei e os profetas ele não veio abolir não veio revogar não veio acabar com isso mas ele veio que cumprir e aqui esse verbo cumprir no grego assim como os outros verbos que também aparecem aqui eles demonstram para a gente uma ação que está sempre acontecendo uma ação que o texto diz que é uma ação que vai acontecendo aqui depois tem o término e depois continua em outra situação é o que se chama no grego clássico no grego aliás a ação pontiliar tá bom o que acontece a gente está se referindo aqui a uma ação que está encontrando o eco desde o passado até o momento em que Cristo fala essa verdade tá bom então agora sim estamos aqui na introdução do nosso material vocês já estão vendo aqui na tela tem tela cheia né estamos vendo aqui essa introdução porque de fato a gente vive hoje numa sociedade em que cada vez mais as pessoas a a cultura né da nossa sociedade tem levado a gente a questionar e até mesmo a assumir uma atitude de rebeldia contra algumas instituições contra algumas práticas tidas como clássicas como históricas como tradicionais enfim a gente costuma ter essa atitude e infelizmente a nossa sociedade está indo por esse caminho e isso faz então com que inclusive na igreja haja cristãos que de uma forma até não perceptível claramente de uma forma subliminar tenham também recebido essas influências desse pensamento altamente contestador de tudo e é muito interessante a gente perceber que às vezes a gente por causa dessa visão contestadora a gente quer até mesmo saber o seguinte se Deus plantou por exemplo não comer certos alimentos qual o fundamento disso é pra saúde não é pra saúde qual o objetivo de Deus de dar certos mandamentos na lei e a gente tenta com a nossa mente cartesiana a nossa mente influenciada pelo pensamento greco romano que é a nossa cultura ocidental a gente quer achar um caminho pra entender logicamente tudo a mente do judeu não funciona assim especialmente com o que diz respeito a lei de Deus ele não quer por exemplo deixar de comer carne e porco porque de alguma forma aquilo vai trazer alguma saúde pra ele porque primeiro porque não é bem assim pelo menos eu não sei na época dos judeus mas hoje em dia a maioria de nós aqui come tranquilamente uma linguiça uma carne de porco no natal durante o ano come bacon na farofa e ninguém aqui tá doente por causa disso entendeu ninguém aqui vai começar a virar um porco de dentro pra fora porque tá comendo carne de porco então não é bem assim e também o judeu tem uma lógica muito interessante que é o seguinte ele quer obedecer a Deus porque Deus mandou fazer e ponto porque se ele colocar outro tipo de resposta ou alguma coisa lógica pra morte que Deus deu ele na consciência dele ele pode não estar obedecendo simplesmente porque ele quer agradar a Deus mas porque ele vai ter algum benefício entende então na cabeça dele na cabeça do judeu oriental isso vai macular o verdadeiro motivo da obediência que é o temor a Deus e o amor ao Senhor entendeu então o judeu nem perde muito tempo pensando muito na lógica do que Deus mandou Deus mandou eu vou obedecer independente do motivo dele entendeu o fato aqui é o foco aqui é a obediência e isso infelizmente a gente tem perdido a nossa sociedade por essa atitude contestadora perde aquele foco da obediência porque você ama porque você confia você sabe que aquele que está te dando um mandamento uma ordem no caso Deus não vai fazer uma coisa absurda ou para o seu mal você perde essa dimensão da proximidade do relacionamento do seu coração estar ligado com cordas de amor ao coração de Deus o judeu tem essa preocupação pelo menos o judeu ortodoxo aquele que quer de fato cumprir a sua religião no próximo slide eu vou pedir para os nossos irmãos ali colocarem o próximo slide isso esse próximo slide aí vocês já estão vendo aqui pode ser que a tela não esteja muito grande não sei se vocês vão conseguir ver bem mas não tem importância porque na verdade isso aqui é apenas um resumo e o que me interessa é ler os versículos que estão apontados aqui em amarelo e também você perceber os títulos principais tá bom para começar o nosso desafio aqui de falar sobre a lei de Deus porque na verdade a gente fala a lei de Moisés mas você deve parar para pensar não é a lei de Moisés porque não foi Moisés que inventou a lei Moisés recebeu a lei pronta e recebeu de quem recebeu de Deus então a lei do antigo testamento é a lei de Deus Moisés apenas recebeu organizou talvez e passou para frente entendeu então vamos ver aqui porque a lei ainda é válida para o cristão nós temos aqui eu separei aqui seis argumentos que mostram para nós que a lei de Deus no antigo testamento que a gente chama lei de Moisés por um lugar comum por uma é por uma força de expressão mas é propriamente a lei de Deus tá porque que ela ainda é válida para nós hoje então o primeiro aspecto aí o primeiro tópico é a natureza imutável da lei de Deus olha só a lei de Deus porque ela é de Deus ela é imutável e você vai ver isso nesse próprio texto que a gente acabou de ler agora Mateus 5 versículo 17 que nós lemos não pensem que vim abolir além dos profetas não vim abolir mas eu vim cumprir cumprir aqui é esse verbo que aparece no grego que tem aquela ação pontiliar como eu já disse e tem o sentido de tornar completo e de fato se você for ler lá no capítulo 5 de Mateus a partir do versículo 21 que é o próximo contexto que vem depois daqueles versículos que nós lemos Jesus começa a ressignificar por exemplo a lei do divórcio porque de fato ele diz os antigos falaram isso eu porém digo isso ele está ressignificando ele está completando a compreensão exata real da lei que havia sido exagerada distorcida pelos fariseus e líderes religiosos então o que ele está dizendo aqui é o seguinte eu não vim tornar obsoleta a lei mas o meu objetivo é tornar a lei completa colocá-la no seu devido lugar e você compreendendo adequadamente o lugar da lei você vai saber como cumpri-la e portanto vai conseguir agradar a Deus então o primeiro aspecto do porquê a lei ainda é válida para nós cristãos inclusive você já vai saber quais os aspectos deixa eu molhar o bico vou chegar lá tá bom mas o primeiro o primeiro motivo pelos pelos quais a lei ela ainda é válida é que ela tem natureza imutável simplesmente porque ela é a lei de Deus o segundo motivo do porquê a lei ainda é válida para nós hoje é o propósito que essa lei tem o propósito pelo qual a instrução de Moisés lembra que eu falei aqui que a palavra Torá em hebraico significa a instrução que é uma tradução mais fiel e mais exata do que propriamente lei especialmente para a nossa sociedade que é tão avessa a lei entendeu você vai perceber aqui que segundo revelação da bíblia a lei teve um propósito muito específico que não tem nada a ver com salvação salvação espiritual a lei não foi feita para definir o nosso destino eterno a lei foi feita para outro propósito e se a gente percebe isso a gente entende para que serve a lei inclusive para nós que somos cristãos qual é o propósito da lei então romanos 3 versículo 20 a segunda parte esse texto fala o seguinte por meio da lei aqui é falo falando por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado ora se não existisse a lei você não estaria sendo apitado como juiz de um futebol de uma partida de futebol o juiz apita quando há uma falta enquanto o juiz apita o jogo para conserta-se a falta e então o jogo recomeça se não existisse a lei a lei de Deus entregue a Moisés você não sabia que você tinha pecado se você não sabia que tinha pecado que tem pecado você segue o jogo sem parar para consertar e então você vai cada vez mais distanciando de Deus sem nem sequer perceber que você devia parar resolver sua situação de pecado para então continuar servindo a Deus entendeu qual o objetivo da lei não é trazer salvação para você isso aí é outro objetivo é o objetivo da graça na verdade a graça traz salvação nós somos Efésios 2.8 diz isso nós somos salvos pela graça de Cristo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo sem a graça de Deus mediante a nossa fé não existe salvação a lei não foi feita para trazer salvação mas ela foi feita para também fazer parte do processo inicialmente o processo da salvação começa como com a sua perspectiva a sua consciência despertada de que você é um pecador de que você precisa de Deus e quando você tem então a sua consciência despertada porque a lei despertou para isso então você entrega o seu coração para Jesus e pela fé você recebe o presente da graça de Deus e recebe então a salvação percebeu? a lei não é sozinha suficiente para te salvar a lei foi feita para isso ela foi feita para apontar que você transgrediu que você errou então você percebe que precisa consertar diante de Deus o seu pecado o seu erro agora quando você faz isso e você se conserta aceita a Cristo então o processo de salvação se completa e de fato em Cristo você passa depois de salvo a querer agora também agradar a Deus de modo completo e total porque agora o seu coração foi transformado pela graça de Deus você tem prazer em querer agradar o coração de Deus percebeu? o terceiro tópico aqui volta lá querido isso o terceiro tópico nesses lados lá no finalzinho né terceiro tópico Jesus e a lei Jesus e a lei qual era a relação de Jesus com a lei o contexto aqui é o mesmo de Mateus 5 que nós lemos aqui apenas os versículos de 17 a 20 nós não vamos ler é apenas pra citar pra que você entenda do versículo 21 ao 48 Jesus é a que está além de ter de haver declarado que ele já que ele estava cumprindo a lei e aqui vem uma uma consciência muito interessante também que Jesus não cumpriu 100% de tudo que a lei mandou ele cumpriu a lei em tudo que dizia respeito a ele como um homem porque por exemplo tinha aspectos da lei que dizia respeito às mulheres leis de se guardar na época da menstruação leis de se tornarem puras e como que a mulher tinha que fazer específico pra mulher Jesus não era mulher então esse tipo de lei ele não precisou guardar ele guardou todas as leis que eram cabíveis a ele e guardou com perfeição ele era perfeito por causa disso ele nos ensinou a essência da lei que é apontar o erro mostrar que somos pecadores e ele foi além disso porque esse contexto aqui de Mateus 5 de 21 a 48 ele extrapola o que a própria tradição dos anciãos falavam sobre agradar a Deus enquanto os anciãos falavam que o homem não podia adulterar com uma mulher Jesus pega a essência da lei e extrapola isso ele coloca em perspectiva o real motivo da criação dessa lei qual é o real motivo a lascivia o tipo de desejo carnal pecador que está lá no íntimo do ser humano então somente somente em estar somente em estar pensando de modo impuro só em pensar de modo impuro a gente percebe que Jesus já enquadra aqueles que estavam errando e pensando de modo impuro no próximo slide aí agora sim vamos entrar para o quarto motivo pelo qual a lei ainda é válida tá bom alguns argumentos aí primeiro o quarto argumento é o papel da lei para os cristãos qual o papel da lei hoje para quem é cristão já vimos aqui que Cristo tinha um relacionamento com a lei o relacionamento de obediência total porque ele entendia que era a lei de Deus e se obedecesse a lei ele estaria agradando a Deus ao próprio pai e hoje nós como cristãos discípulos de Cristo como já vimos embora a salvação não seja alcançada por meio da lei porque ela não foi feita para isso mas a gente pode perceber que ela nos guia após a salvação em princípios éticos e morais ou seja a lei nos orienta no modo como devemos agradar a Deus no nosso dia a dia isso no pós-salvação tá bom você vai ver isso em Mateus 22 de 37 a 39 e também a lei também nos aponta o jeito da gente confessar os pecados a Cristo pecados esses que o próprio Espírito Santo já esteve acusando em nós porque a lei ela dá essa tipificação do que é errado e do que é certo então esse modo como o Espírito Santo fala com a gente faz então com que a gente tenha condições de reconhecer o erro e de pedir perdão como está em 1 João capítulo 1 versículos 8 e 9 você pode ler depois em casa tá bom então qual o papel da lei para os cristãos nos ajudar em nosso dia a dia no relacionamento com Deus observando princípios tá bom quinto elemento quinto quinto aspecto que precisamos observar na relevância da lei para nós é a relação entre a fé e a lei veja o texto aqui de Romanos 3 versículo 31 não anulamos pois a lei pela fé pelo contrário confirmamos a lei Romanos 3 31 é Paulo falando e ele novamente trazendo a baila o que o próprio Cristo falou lá no no texto do sermão do monte não é é o cumprimento da lei e não você pegar a lei amassar e jogar no lixo como se fosse um papel velho não é não o nosso relacionamento com Deus depende também da observância dos princípios que ele revelou para a humanidade de uma vida boa uma vida agradável a ele esses princípios você pega estudando a lei de Deus o sexto e último aspecto do porquê devemos obedecer a lei é a escatologia sim o texto de Isaías capítulo 2 versículo 2 que eu vou rapidinho ler aqui para vocês Isaías capítulo 2 versículo 2 é um texto que eu vou abrir aqui rapidamente porque esse texto vale a pena a gente ver tá bom eu só achar aqui Isaías capítulo 2 versículo 2 nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros e para ele fluirão todos os povos tá bom versículo 3 irão muitas nações dirão vinde e subamos ao monstro do Senhor e a casa do dia de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém então você percebe aqui nesse texto diz aí esse capítulo 2 versículo 2 que mesmo nesse aspecto escatológico a lei de Deus ainda está em voga inclusive ela vai ser desejada por todas as nações gentias que no final vão buscar no monte como obedecer e agradar ao Senhor no próximo slide você vai ver aqui alguns aspectos eu vou ser mais rápido aqui com respeito a alguns aspectos que não precisamos levar em conta na obediência à lei porque como nós estamos vendo aqui apenas princípios gerais que você precisa estudar aprender o princípio geral e aplicar na sua vida então para que não haja exageros porque nós não somos judeus devotos praticantes mas somos cristãos e estamos inseridos numa cultura brasileira ocidental a gente precisa então perceber o seguinte você pode ver no próximo slide aí o primeiro aspecto que você não precisa observar na lei para hoje dia se você puder colocar aí querido o próximo slide você vai ver aí o primeiro aspecto da lei que não precisa ser obedecida leis cerimoniais e sacrificiais você não precisa obedecer as cerimônias do estilo judaico de cultuar a Deus porque você não é judeu a não ser que você seja judeu messiânico e queira continuar cultuando a Deus seguindo as tradições da cultura judaica porque você está decidido nela então aí ok você tem todo o direito de fazer isso e Deus vai se agradar do seu culto mas se você não é descendente de judeus se você vive no país ocidental você é brasileiro e não desiste nunca você não precisa obedecer as leis cerimoniais muito menos as sacrificiais porque nem mesmo os judeus hoje devotos estão obedecendo as leis sacrificiais porque já não existe tempo para sacrificar o segundo aspecto leis alimentares você também não precisa obedecer deixar de comer carne de porco deixar de comer camarão certos aspectos das leis alimentares se você não é judeu você também não é obrigado a observar as leis alimentares em terceiro lugar você também não precisa colocar em prática rituais e leis de pureza como lavar as mãos tomar o banho ritual que nós assumimos aqui na cultura cristã como batismo no próximo slide você vai ver aí você também não precisa aguardar o sábado e nem festas judaicas como eu já disse a menos que você seja judeu messiânico e deseje fazer isso você não precisa guardar nem os sábados nem as festas judaicas quinto aspecto já estou quase chegando no final leis civis e penais é claro que não a lei civil de obediência civil ou lei penal que vai fazer com que você esteja transgredindo alguma lei não são as do antigo testamento mas são as leis civis e penais do Brasil hoje no século 21 então você está sujeito as nossas leis brasileiras e por fim circuncisão você que é homem principalmente mulher não vai se circuncidar mas homem você não precisa se circuncidar porque você não é judeu você não precisa entrar na aliança que Deus fez com Abraão e com o povo de Israel tá bom essa é a palestra que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo agradecemos ao pastor Davidson por essa contribuição se você tiver alguma pergunta alguma dúvida relacionada a esse tema da aplicação da lei de Moisés nos dias atuais você pode anotar que ao final a gente vai esclarecer essa dúvida ou então encaminhar lá nos stories do perfil da UAC lá no Instagram você pode seguir e enviar sua pergunta por lá nesse momento agora irmãos a gente vai fazer um pequeno intervalo de cinco minutinhos para que você possa ir ao banheiro você possa tomar um café ali atrás e após cinco minutinhos a gente volta para continuar as próximas duas palestras seguindo para a parte final então desse ciclo de palestras tá estamos liberados agora para o café para o banheiro cinco minutinhos a gente já retorna obrigada bom eu penso que a Bíblia precisa ser atualizada como eu disse é um tema que está muito em voga conversando aqui ainda agora com a Andrea penso que esse tema ele é levantado basicamente por quem está no meio da igreja por quem faz parte ou já fez parte da comunidade de fé e ver que alguns textos da Bíblia acaba inviabilizando uma vida mais tranquila no seio da igreja então eu até mesmo para a gente entrar um pouco mais na minha afirmação que já adianto que é não a Bíblia não precisa ser atualizada mas eu preciso destacar alguns textos bíblicos para eu poder fixar melhor essa minha afirmação então a Bíblia elas são verdades que incomodam diante da realidade pecaminosa do ser humano as únicas pessoas que querem mudar verdadeiramente a palavra de Deus são as mesmas que não permitiram serem mudadas pelo poder da palavra isso é pelo poder de Deus então elas não foram mudadas pelo poder da palavra em sua vida de pecados de iniquidades e querem adaptar de alguma forma a palavra ao seu modo de vivência não podemos falar em atualização do texto sagrado porque ele transcende os aspectos temporais eu aprendi uma coisa que desde que o homem caiu lá no Éden o que muda basicamente é a tecnologia o homem continua sendo pecador o homem continua sendo acaba caindo nos seus vícios nas suas manias nos seus erros a pressão da sociedade acontece por conta das falsas linhas teológicas muitas vezes das agendas progressistas por exemplo também que estabelece que quem define o que será a palavra de Deus é o homem e não mais Deus a bíblia ela é tão atualizada que ela fala do presente do passado e também do futuro a bíblia não pode ser redefinida pela cultura atual então eu queria trazer a nossa trazer a nossa noite a essa noite é um ponto que a gente observa quando a gente vai pesquisar sobre esse tema por exemplo algumas mulheres que se dizem cristãs servas de Deus quando observam a palavra e alguns trechos específicos entendem que a bíblia ela é por exemplo machista ou ela até mesmo favorece menos as mulheres e por vezes essas afirmações são com base em alguns textos bíblicos que de forma equivocada é lida e entendida em hebreus capítulo 13 versículo 6 diz assim e assim com confiança ousemos dizer o senhor é meu ajudador e não temerei que me possa fazer o homem é curioso que quando eu falo que a mulher algumas mulheres que defendem esse tema por exemplo dizem que elas discordam por exemplo do que está dizendo lá em Gênesis que Deus criou o homem criou a mulher e que essa mulher deveria ser uma ajudadora dele perceba que a discórdia muitas vezes começa a dizer lá do Gênesis porque as mulheres que leem boa parte delas que defendem esse tema por exemplo quando leem aquilo elas observam a seguinte questão o meu marido ele é prioridade ele é principal eu sou apenas uma ajudadora quando na verdade é um equívoco ela achar que por ser ajudadora ela é inferior a seu marido perceba que a própria palavra de Deus em Hebreus capítulo 13 que eu acabei de ler versículo 6 diz que o senhor é o ajudador de Israel o senhor é o ajudador da sua igreja então quando ele fala lá em Gênesis que a mulher ajudadora do seu marido de forma alguma ele está botando a mulher numa escala inferior mas sim ele está delegando para a mulher funções que quando bem delegadas contribuem para uma vida mais tranquila e pacífica dentro do lar eu queria destacar por exemplo o que a palavra de Deus fala acerca da mulher eu vou destacar alguns versículos alguns textos bíblicos tem um especial que é muito conhecido de todos nós que eu queria ler com vocês por exemplo lá em João capítulo 4 versículo 5 a gente vai ler somente os 5 e os 6 eu vou depois dar continuidade através da explicação diz assim João capítulo 4 versículo 5 assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José ali ficava o poço de Jacó cansado da viagem Jesus sentou-se junto ao poço era por volta de meio dia aqui está falando a respeito da mulher samaritana e como sabemos o povo judeu ele tinha ali uma rixa com o povo de São Maria de tal forma que eles não se davam bem até se odiavam Jesus ele tinha como objetivo ganhar a alma daquela mulher fazer com que aquela mulher que passava por transtornos ela pudesse entender que havia solução para a vida dela então Jesus ele antes mesmo disso dessa situação aqui ocorrida ele estava com os discípulos os discípulos vão um pouco mais a frente que vão fazer compras então ele decide seguir o caminho sozinho e se encontrar com essa mulher que momentos depois haveria de chegar naquele poço aquela mulher quando se depara com Jesus ela se espanta porque não era comum o povo judeu se encontrar com o povo de São Maria que dirá um homem se encontrar ou estar próximo de uma mulher samaritana aquela mulher então se assusta ela se espanta e Jesus pede para ela água e aquela mulher começa a questionar mas senhor como eu vou te dar água eu sou uma samaritana o senhor não deveria nem estar conversando comigo Jesus fala para ela se você soubesse quem eu sou você que me pediria água de tal forma que a água que eu tenho para te dar ia gerar em você uma saciedade eterna você nunca mais ia ter sede Jesus começa a conversar com aquela mulher fato é Jesus começa a descrever a vida daquela mulher ela já estava no seu quinto casamento você imagina que o que era uma mulher naquela época onde as mulheres de fato não eram vistas pela sociedade como deveriam ser tratadas como deveriam ser Cristo Jesus ele vem ele dá dignidade para aquela mulher ele diz para aquela mulher que é despeito da situação dela haveria uma saída haveria uma solução Jesus portanto ele não veio para excluir a mulher muito pelo contrário ele veio para trazer para perto dizer que ela é importante para o plano de salvação também eu diria portanto diante do que a gente leu que a mulher ela de forma alguma ela é inferior ao homem de forma alguma ela tem menos importância do que o homem as primeiras pessoas que ficam sabendo por exemplo da ressurreição de Cristo são mulheres e a palavra de Deus ela faz questão de ser narrada dessa forma está lá as mulheres que foram as primeiras a ver o Senhor no livro de Atos vemos por exemplo que Paulo ele vai falar sobre as mulheres aliás o livro de Atos vai falar sobre as mulheres como Lídia que era vendedora de púrpura que usou suas riquezas para a proclamação do evangelho e também Priscila que junto de seu marido entregou a sua vida para edificação da igreja Paulo também menciona por exemplo Febe que era uma mulher que segundo muitos estudiosos teria sido a mensageira que entregou a carta de Paulo por exemplo aos romanos então Paulo também a exemplo do Senhor via na mulher alguém que merecia o devido respeito e tinha também sua importância na proclamação e no avanço do reino de Deus Deus usou portanto mulheres Deus usou portanto mulheres no passado a nossa igreja graças a Deus por isso por exemplo tem várias e várias e várias mulheres assumindo e trabalhando no posto de liderança então Deus ele usa mulheres sim ele usa agora continuará usando assim no futuro e as mulheres possuem oportunidades incríveis por exemplo de usar seus dons e talentos para o reino de Deus inclusive na igreja a bíblia realmente não é machista a bíblia realmente não observa o homem como alguém que é superior a mulher eu queria te convidar mais uma vez para a tua bíblia por favor em Efésios capítulo 5 a gente vai ler os versículos 22 ao 25 Efésios 5 capítulo versículo 22 ao 25 que diz assim vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao senhor porque o marido é o cabeça da igreja como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também a mulher seja sujeita ao seu marido esse é um dos versículos por exemplo que algumas pessoas má intencionadas por exemplo com esse com a proposta desse tema que a gente está trabalhando acabam se escorando dizendo o seguinte está vendo a mulher ela é inferior a seu marido há poucos meses a gente falava um pouco sobre esse texto dizendo o seguinte a mulher de fato ela tem o seu dever enquanto mulher ela de fato tem algumas orientações da parte do senhor a seguir a bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher assim como Cristo é o cabeça da igreja a mulher portanto ela tem que submeter a seu marido é uma verdade bíblica sim isso não faz dela uma escrava isso não faz dela uma empregada mas isso faz dela uma mulher sábia que entende que a seu marido foi dado o cajado do pastorei do lar isso é uma verdade bíblica sim porém as pessoas má intencionadas não dão continuidade ao que esse texto diz o versículo 25 diz assim vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a mulher então ela tem que obedecer a seu marido entendendo que ele é o pastor do seu lar entendendo que sob a sua mão está o cajado mas existe também uma contrapartida para o homem existe uma contrapartida para o marido que é se doar para sua esposa que é amar sua esposa como Cristo amou a igreja e que amor foi esse que Cristo se dedicou à igreja é um amor sacrificial perceba que a mulher foi dado o dom da obediência e ao homem foi dado a importância de guardar e proteger essa mulher se possível se eu for até se entregar por ela então a responsabilidade do homem nesse viés é infinitamente maior do que a responsabilidade da mulher mostrando mais uma vez que essa mulher ela precisa ser cuidada ela precisa ser honrada e se preciso for nós homens até darmos a vida por essa mulher tão preciosa no reino de Deus a verdade é que não há diferença entre homem e mulher na ótica de Deus no sentido de importância em Colossenses capítulo 3 versículo 10 diz assim e se revestiram da nossa natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou aqui não pode haver mais grego e judeu circunciso e incircunciso bárbaro cita escravo ou livre mas Cristo é tudo em todos e outras palavras na ótica do Senhor o sacrifício dele o amor dele o plano dele é para todos não importa se é branco se é negro não importa se é alto se é baixo se é homem ou se é mulher a palavra de Deus mostra que a graça dele o amor dele o cuidado é para com todos para o homem e também para a mulher então esse é um dos grupos a mulher melhor dizendo é um dos nichos que algumas pessoas entendem que ela não recebe o devido valor mas existe também outros nichos desses grupos que eles acabam dizendo que são excluídos vamos botar assim eu queria então te convidar para abrir tua Bíblia lá em Romanos capítulo 12 a gente vai ler do verso somente o verso 2 Romanos 12, 2 e a palavra de Deus diz assim e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus segura esse texto a gente já volta nele 1 Coríntios capítulo 6 versos 8 e 9 diz assim mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo e isto aos próprios irmãos ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus não se enganem nem os imorais nem os idólatras nem os adultos nem os efeminados nem os homossexuais perceba que a gente lê um pouco antes o texto de Romanos capítulo 12 que diz o seguinte que nós precisamos renovar nossa mente através do Senhor sabendo que esse texto foi escrito há mais de 2 mil anos atrás naquela época os nossos irmãos eles já precisavam renovar pela palavra de Deus a mente porque o que norteia e o que deve nortear a nossa fé não é a cultura local não é o tempo de agora mas o que deve nortear a nossa mente a nossa conduta é a palavra do Senhor essa palavra foi escrita há mais de 2 mil anos atrás ela continua atual esses desafios continuam hoje também e o que eu acabei de ler foi o seguinte que há alguns grupos alguns comportamentos que Deus reprova existe um aqui no livro de 1 Coríntios que a gente leu agora há pouco que diz não se enganem nem os imorais esses imorais em outras versões está dizendo que são os fornicadores e essa galera que acaba se deleitando nesse comportamento com esse tipo de comportamento por vezes está no nosso meio está no meio de nós e essa palavra confronta e essa palavra de alguma forma essa afirmação da palavra de Deus de alguma forma deixa um tanto quanto numa situação difícil e algumas vezes eu já li e já ouvi pessoa dizendo o seguinte bom não é bem por aí afinal de contas como que eu vou saber se a pessoa que eu irei de me casar de fato é a pessoa que eu vou gostar porque afinal de contas eu namoro já tem um tempo mas eu preciso ir além eu preciso saber se essa pessoa que eu vou me casar e viver o resto da minha vida de fato é uma pessoa que vai me satisfazer plenamente e há uma galera que defende isso aqui há uma galera que diz não tem nada a ver afinal de contas é apenas uma noite é apenas alguns momentos e a palavra ela é terminantemente contra essa prática outra prática que eu acabei de ler os adúlteros os afeminados os homens sexuais e é curioso que boa parte desse pessoal que defende isso que eu acabei de ler vem com a seguinte narrativa que o amor é o que mais importa diz ainda mais que pelo fato de Deus ser amor toda forma de amor é válida errado a Bíblia condena por mais difícil que possa ser por exemplo pra gente encarar essa realidade uma vez que nós temos pessoas que amamos que estão nessa prática é difícil é difícil mas a palavra de Deus nos alimenta e nos garante que uma vez abraçada essa palavra de Deus que é viva e eficaz poderosa pra mudar todo e qualquer pensamento essa pessoa tem solução essa pessoa tem saída a palavra de Deus é capaz de mudar essa conduta e eles procuram pregações que satisfaçam o seu ego que não os confrontem que não estragam nenhum tipo de peso as suas práticas imorais por exemplo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 diz assim pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos eles se recusarão a dar ouvidos a verdades entregando-se as fábulas é curioso que hoje há igrejas como que restaurantes como que pratos para todo tipo de gosto lamentavelmente se você quer uma igreja que não toque na questão da moralidade da imoralidade você hoje tem se você quer uma igreja que não fale sobre repreensão hoje tem se você quer uma igreja que fale só sobre oba-oba hoje tem e a palavra de Deus há mais de dois mil anos escrita ela já nos alertava que esse momento iria chegar e hoje está mais claro do que nunca a palavra de Deus portanto ela não precisa ser atualizada a palavra de Deus ela não precisa ser moldada conforme os costumes ou conforme aquilo que eu entenda mas o contrário nós devemos nos nos abraçar nos sentir orientados por ela e por mais difícil que possa ser a gente precisa seguir a palavra de Deus Tiago capítulo 4 versículo 4 diz assim gente infiel vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus aqui a gente está no evento sobre os adolescentes os adolescentes nos convidaram para isso e diferente da minha época algumas situações estão mais em voga do que nunca algumas questões cujas quais eu já falei na questão da homossexualidade por exemplo é muito comum termos colegas que são homossexuais e aqui abre só um parêntese nós devemos amar esse povo porque se nós enquanto igreja não amarmos ninguém mais vai amar a gente precisa estar ali com o ouvido atento com o braço aberto e se possível abraçar literalmente não há o que se preocupar você que é adolescente você que é jovem que tem um amigo nessa situação você que tem algum amigo nessa situação Deus tem poder para livrar da escravidão do pecado em Romanos capítulo 6 capítulo 6 13 diz também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça mas como pessoas que passam da morte para a vida ofereçam a si mesmo a Deus e oferecem os seus membros a Deus como instrumento de justiça porque o pecado não terá domínio sobre essas pessoas então a Bíblia a palavra de Deus é infalível e somente ela é capaz de mudar a conduta de muitas pessoas que por vezes estão do nosso lado a Bíblia portanto é eterna e em Hebreus capítulo 4 versículo 12 corrobora essa minha fala porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas e aí queridos essa palavra maravilhosa que eu acabei de ler começa dizendo o seguinte porque a palavra de Deus ela é viva a palavra de Deus ela é viva ela não precisa de renovo ela não precisa de edição ela não precisa ser acrescentada nem tirada ela é viva ela é eficaz ela é capaz de dividir ela é capaz de penetrar ela é capaz de mudar as nossas vidas como mudou a minha e a tua um dia a alteração da Bíblia é terminantemente proibida pelo Senhor em Deuteronômio capítulo 4 versículo 2 diz não acrescentem nada a palavra que eu lhe ordeno nem diminuam nada dela para que vocês guardem os mandamentos do Senhor o Deus de vocês é que eu lhes ordeno mas alguém vai falar assim bom, mas é Antigo Testamento é a lei então vamos para o Novo Testamento então Apocalipse capítulo 22 versículo 19 diz e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro a palavra de Deus ela é viva a palavra de Deus ela confronta e todas as coisas estão descobertas diante do Senhor indo para a parte final Salmos capítulo 40 diz que a palavra tirou de um poço da perdição de um atoleiro de lama colocou os pés sobre uma rocha e firmou os nossos ou os meus passos Isaías 42 versículo 7 para abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas somente a palavra de Deus ela é capaz de mudar uma vida ela é capaz de mudar uma história ela é capaz de mudar uma família ela é capaz de dar paz de trazer paz de mudar os pensamentos portanto não há nada na palavra de Deus que precisa ser mudada quem precisa mudar são aqueles que defendem tal prática que Deus abençoe a todos agradecemos a participação do diácono Júlio César e agora para a gente finalizar o nosso ciclo de palestras e passar o momento das perguntas e respostas a nossa palestra final com a nossa querida seminarista Andréia Freitas que está fazendo estágio aqui na nossa igreja Andréia ela é da Igreja Evangélica Congregacional de Nova Aliança e nos últimos meses anos tem estado aqui em nosso meio e ela vai tratar sobre um assunto bem interessante que é o feminismo à luz da Bíblia então passo a palavra a Andréia bom eu recebi o convite aí agradeço o convite para falar de um tema um tanto polêmico a gente não vai ter tempo aqui hábil para a gente tratar profundamente o tema do feminismo então a ideia vai ser a gente fazer um panorama do feminismo para que a gente tenha uma ideia e todo mundo ficar paginado a respeito do feminismo e a gente vai levar esse tema e vai tratar ele à luz da Bíblia a gente vai olhar um pouco para a Bíblia e falar um pouquinho a respeito do feminismo à luz da Bíblia para isso a gente vai passar por alguns um breve histórico ali do feminismo que a gente vai falar ali do surgimento vamos falar ali das ondas do feminismo vamos falar de alguns tipos de feminismo e aí depois a gente vai ver uma visão teológica a respeito desse tema e vamos olhar para a Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento o que a gente pode retirar de lá a respeito desse tema para a gente poder pensar um pouquinho a respeito de tudo que a gente tem ouvido aí no mundo secular a respeito desse tema e do que a Bíblia mostra para a gente né bom o surgimento ali do feminismo o feminismo ele surge ali como um movimento filosófico social e político e ele surge ali no final do século XVIII e início do século XIX e vai se estender ali até a década de 60 ah, então o feminismo acabou lá na década de 60? não a gente está falando desse início do feminismo de quando que ele surge ele tem ali alguns alguns combustíveis que vão impulsionar esse movimento a gente tem ali os países que eles estão iniciando ali industrialização a gente tem algumas ideias liberais que elas são influenciadas por ideais iluministas o iluminismo ele vai trazer ali as ideias voltadas para a razão a gente tem essas ideias isso tudo que está acontecendo esses ideais iluministas a revolução industrial isso tudo vai vão vir como inspirações para as revoluções que vão surgir logo em seguida e sobretudo o pensamento a crítica a nobreza e ao clero então a gente tem a revolução americana que vai acontecer por volta de 1776 que marca o fim da colonização inglesa das 13 colônias americanas e a revolução francesa que acontece ali por volta de 1789 a 1799 que vai ser responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime essas duas revoluções elas acontecem ali nos Estados Unidos França Grã-Bretanha ali que a gente tem todo esse movimento ali do feminismo acontecendo eles olham as feministas olham para essas revoluções essas revoluções acontecem onde eles estão no movimento de libertação e elas olham para esses movimentos e elas também enxergam de alguma forma o momento também para que elas pudessem se libertar daquilo que elas enxergavam que era uma forma prisional para elas e de coisas que elas estavam buscando há muito tempo e de que elas não conseguiam nesse momento a gente vai ver aí que vai nascer a primeira onda do feminismo em que que consistia essa primeira onda do feminismo as mulheres elas lutavam aí por uma emancipação uma luta onde elas buscavam uma igualdade de direitos civis para homens e mulheres as mulheres queriam estar inseridas nesse contexto e na participação da sociedade elas vão lutar aí pelo direito ao voto a mulher a mulher na época não podia votar ao trabalho porque elas não podiam trabalhar tudo elas precisavam de uma autorização dos seus maridos acesso à educação direito à herança nem mesmo a herança a mulher tinha direito naquela época e por conta de tudo isso que elas estavam lutando de tudo isso que elas estavam pleiteando ter direito e de participação na sociedade esse primeiro momento ali do feminismo ele vai ter um caráter mais prático alguns até consideram que nem foi uma onda do feminismo por questão desse caráter prático elas foram bem sucedidas em algumas medidas muitos direitos foram conquistados a gente tem esses direitos até hoje e o movimento acaba perdendo a força e se torna um pouco adormecido ali porque na verdade elas acabam conquistando aquilo que elas queriam o movimento ele acaba tendo alcançou tudo o que ele queria e aí esse movimento ele perde um pouco a força e ele se torna conhecido como o feminismo mais conservador a gente tem ali a segunda onda que acontece lá a partir da década de 60 conhecido como o feminismo moderno e o feminismo na verdade propriamente dito ele tem um caráter mais ideológico e ele se desenvolve a partir de uma base filosófica existencialista e humanista existencialista porque ele visa encontrar sentido da vida através da liberdade incondicional e porque humanista o humanista aqui ele vem no sentido dessa valorização do homem como um ser em busca de si mesmo e do seu próprio relacionamento a proposta central então ela vem na desconstrução de qualquer ideia existencial da feminilidade pois historicamente ele tem isso como oprimido e o aprisionamento da mulher numa condição inferior à relação dos homens a meta vem como uma libertação da mulher e não somente como uma emancipação como a gente viu na primeira onda e os assuntos que ele vem abordando que vem bem ali na crista da onda do movimento seria sexualidade prazer feminino direitos reprodutivos e esses direitos reprodutivos eles vão trazer ali em tema a questão do aborto a gente não vai entrar a fundo em nada disso mas é isso que está sendo tratado ali nesse momento a violência doméstica estupro trabalho doméstico não remunerado porque elas enxergam se elas estão trabalhando dentro de casa elas deveriam ter uma remuneração elas não estão sendo remuneradas então toda essa visão acaba sendo um pouco ali mudada põe em questão o mundo machista com seus modelos androcêntricos e suas estruturas patriarcais ele é conhecido também como neofeminismo a gente vê aí falar sobre estrutura patriarcal e a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de bíblia porque a gente tem uma estrutura patriarcal e essa estrutura patriarcal que o feminismo traz embora o nome seja o mesmo patriarcal é uma estrutura muito diferente do que a bíblia mostra para a gente de estrutura patriarcal apesar de ser a mesma palavra elas têm sentidos bem diferentes como por exemplo a gente tem uma palavra em inglês que é ber que é urso e que no substantivo é urso mas no verbo a mesma palavra escrita da mesma forma ela significa aguentar suportar e é exatamente isso que acontece aqui ele traz o patriarcal na visão feminista e ele tem o patriarcal na visão bíblica embora a mesma palavra mas com sentidos completamente diferentes bom lá na segunda onda então a gente tem ali a análise da sociedade do ponto de vista neofeminista o patriarcado é a sociedade organizada sobre a autoridade de uma pessoa do sexo masculino que é o ponto de referência último de todos os seus membros em todas as suas ações o androcentrismo designa-se toda a ação e reflexão feita da ótica do varão estabelecendo como ponto de referência e paradigma do ser humano e o sexismo fundado na crença de que um sexo o masculino no caso das sociedades patriarcais é superior ou mais valioso do que o outro essa crença impõe limites sobre o que os homens e meninos podem e devem fazer e o que mulheres e meninas podem e devem fazer o feminismo entende a sociedade como estruturalmente sexista e defende que a mulher não é subordinada por natureza mas por condição cultural a terceira onda ela é um desdobramento da segunda onda ela vem com todas essas questões da segunda onda mas ela é um desdobramento onde ela vai ser baseada nos mesmos pressupostos ideológicos que a anterior eu não estou entrando muito os detalhes de todos esses temas que a gente está falando que a gente não vai ter tempo hábil para isso a gente vai falar um pouquinho ali sobre os tipos de feminismos a gente tem ali o feminismo radical em que ele afirma que as raízes de desigualdade social de toda a sociedade até agora existente tem sido o patriarcado então ele vai ele vai bater firme em cima do patriarcado o liberal que ele vai ter um foco ali que não é abalar as estruturas mas sim inserir a mulher dentro dessa estrutura social o anarquista que ele vai também bater em cima do patriarcado dizendo que ele gera a desigualdade ali do gênero e traz essas diferenças nítidas entre os dois sexos com relações salariais sexismos a gente tem o socialista onde as mulheres são incapazes de ser livres devido a dependência financeira dos homens na sociedade e a gente tem o feminismo marxista onde ele vai trazer pra gente aí a questão que as mulheres só podem ser a libertação da mulher só pode ser alcançada através de uma reestruturação radical da economia capitalista atual todas as feministas radicais anarquistas e socialistas elas tem um conjunto de questões em comuns que é o controle sobre o próprio corpo alternativas a família mononuclear e a heterossexualidade novos métodos de criação de criança que libertam pais e mães e as crianças autodeterminação econômica acabar com estereótipos sexuais na educação na mídia e no trabalho abolição de leis repressivas um fim a autoridade direito de propriedade e controle masculino sobre as mulheres um fim para relacionamentos emocionais opressivos é interessante a gente parar para pensar e raciocinar em cima de cada frase dessa que a gente está falando porque quando a gente olha para uma frase dessa por exemplo o fim de relacionamentos emocionais opressivos essa frase por si só se a gente olhar para ela a gente vai falar realmente quem é um relacionamento emocional opressivo mas o que elas estão tratando aqui não é essa frase friamente que a gente está lendo mas o simples fato da gente ter um tipo de relacionamento onde a gente ama uma única pessoa a gente está casado com uma única pessoa a gente vive um relacionamento com uma única pessoa isso já é para elas uma opressão porque elas defendem uma liberdade onde elas podem se relacionar com quem elas quiserem quantos elas quiserem e a qualquer momento então é interessante a gente olhar para cada uma dessas frases e a gente parar para raciocinar em cima delas depois e parar para pensar no que de fato elas estão querendo com cada uma dessas frases e a gente tem aí o que os situacionistas chamam de reinvenção da vida cotidiana em cima de tudo isso que traz dessas frases eles estão querendo reinventar essa vida no cotidiano a gente vai passar aqui para uma visão teológica do que a gente tem aí do feminismo apenas compreendendo os planos de Deus do gênero feminino é que a gente vai conseguir de fato entender o problema do feminismo à luz da bíblia a gente tem uma frase que é conhecida de muitos que diz ninguém nasce mulher torna-se mulher essa frase ela é bem conhecida ela pertence a Simone de Beauvoir e a bíblia ela vem com uma outra questão um pouco um pouco não bem diferente do que a frase da Simone diz que ela vai dizer lá em Gênesis 2 18 assim então o senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda lá em Gênesis 2 22 diz com a costela que havia tirado de Adão do homem que havia tirado do homem o senhor fez uma mulher e a trouxe a ele a mulher então ela foi criada por Deus desde o início ela foi criada por Deus ela foi criada mulher ela foi criada biologicamente emocional e fisiologicamente diferente do homem então a gente nasceu mulher sim a gente não se tornou mulher Deus Deus quando ele cria a mulher ele designa ela como uma auxiliadora idônea e o que que seria isso uma auxiliadora quando a gente pensa hoje até em questões até profissionais quando a gente pensa nessa palavra auxiliar ela vem com uma conotação negativa e até de inferioridade mas o que que Deus estava querendo dizer com isso ali uma auxiliadora auxiliadora é aquela que caminha lado a lado com seu marido é aquela que vem para ter um equilíbrio né para que consegue manter o controle do lar e de todas as áreas de sua vida ela vai ser aí uma ajudadora uma socorredora e salvadora desse homem e o idônea o que que quer dizer a palavra idônea né apto capaz competente então a mulher ela vem impede igualdade em termos de conhecimento e sabedoria com o homem o homem não domina a mulher como ele domina os animais e toda a criação que Deus havia feito e colocado para o homem mas ela vem como a peça do quebra-cabeça que vai se encaixar perfeitamente e vai completar o homem e a mulher esse relacionamento para que haja uma harmonia ela vai exercer uma função diferente do marido dentro do relacionamento nem melhor nem pior ela vai ter toda a parte que compete a ela dentro desse relacionamento como o homem vai ter toda a parte que compete a ele dentro do relacionamento e essas duas partes elas vão se completar de forma perfeita a má interpretação dessa submissão bíblica sendo entendida como algo que dá suporte para comportamentos abusivos com a mulher é uma ideia equivocada então quando a gente vê no mundo secular as pessoas falando que essa submissão da mulher ela ela traz aí ela dá respaldos para que o homem trate essa mulher de uma forma opressiva ela não tem nada a ver com a bíblia embora muitas das vezes as pessoas tragam essa questão bíblica à luz do que eles estão tentando defender todos estão sujeitos a autoridades em diversos momentos da vida a gente vai ver também um movimento falando a respeito da questão dessa autoridade questionando uma autoridade mas a gente vê que na nossa vida desde que a gente nasce a gente está sujeito a autoridades em diversos momentos da nossa vida a gente vai estar na autoridade do pai e da mãe a gente vai estar com autoridade quando a gente está no nosso setor de trabalho então o tempo inteiro a gente vai estar sujeito a autoridades a submissão bíblica da mulher ao seu marido ela vem muito semelhante à submissão da igreja de como a igreja tapa Cristo seria algo ruim como igreja estarmos submisso a Cristo será que seria algo ruim qual é o relacionamento que Cristo tem conosco e é exatamente essa submissão que a mulher vai estar para o seu marido o marido tal como Cristo diante da sua igreja ele vai ser o líder desse lar ele deve ser amável atencioso respeitoso ele que vai estar cuidando dessa mulher assim como Cristo cuida de nós o feminismo ele vai buscar aí a liberdade de viver de viver de maneira que bem entendemos não tendo que nos submeter a nenhuma regra em relação a como devemos nos portar e vestir ou o que devemos fazer com o nosso corpo essas ideias elas são contrárias ao que diz a palavra de Deus e a que nos ensina lá em Gálatas 2.20 o apóstolo Paulo escreve assim fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé do filho de Deus que me amou e se entregou por mim então será que a gente pode fazer o que a gente bem entender com o nosso corpo sem autoridade nenhuma será que a gente pode tomar as nossas decisões sem pensar que a gente tem acima de nós alguém que está cuidando de nós e que tem autoridade sobre a nossa vida continuando aqui Cristo vive em nós e tal presença em nossa vida deve mudar como nós nos relacionamos com tudo a nossa volta nosso modo de falar vestir tratar as pessoas nosso próprio corpo deve ter como objetivo agradar e glorificar a Deus e não apenas satisfazer nossas próprias vontades e desejos não somos livres para agir como bem entendemos fomos crucificados com Cristo e por essa razão temos um padrão de comportamento e conduta que é estabelecido pela Bíblia então temos uma autoridade sim acima de nós o discurso feminista e a conduta a qual esse movimento faz apologia diverge do comportamento daquilo que Deus espera de nós é claro é claro que a gente vai olhar para esse movimento e a gente não vai tratar as pessoas que defendem o feminismo sem amor a gente vai tratá-las com amor até porque o movimento lá no início ele trouxe para a gente muitas conquistas como o direito ao voto o trabalho o acesso à educação agora sermos cristãos cristãos nos define mais do que qualquer valor social ou político então sermos cristãos a gente não precisa levantar nenhuma dessas bandeiras porque a gente já é livre Cristo já nos libertou a gente não precisa levantar essas bandeiras e defender coisas que vão contra a Bíblia continuando aqui um pouquinho que a gente não vai ter tempo de entrar muito aqui em muita coisa mas a gente vai ver um pouquinho aqui como as mulheres são vistas na Bíblia para a gente mostrar um pouquinho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o que a Bíblia traz para a gente que o movimento feminista traz e que vai colocar a Bíblia ali como um vilão de muita coisa a gente vai olhar um pouquinho para o Antigo e para o Novo Testamento para a gente ver se realmente de fato é isso que a gente escuta no Antigo Testamento a gente tem a questão da autoridade da mulher sendo respeitada a gente tem ali Abigail esposa de Nabal Nabal como alguém ali com uma reputação ali que não é muito bem vista e no que ele não atende ali a Davi não consegue atender a Davi naquilo que Davi está esperando uma ajuda embora ele tenha tratado muito bem os servos de Nabal e o que acontece é que quem vai fazer isso os servos de Nabal e de Abigail eles vão até Abigail e Abigail é que vai fazer às vezes de atender aquelas necessidades de Davi com relação aos servos dele então você vê o respeito que Abigail tem em tomar uma decisão a gente tem também essa questão de respeito na maioria dos casos que as mulheres é quem escolhia ali o nome dos filhos a gente vai ver isso lá em Gênesis 29-31 no 30-24 também em 1 Samuel 1-20 em 1 Samuel 8-13 a gente vê ali que o trabalho da mulher não estava limitado ao âmbito doméstico e tomara as vossas filhas para perfumistas cozinheiras e padeiras então elas não eram só domésticas elas também participavam de outros tipos de trabalhos fora do lar de acordo com Naman Avgad diversos selos encontrados por arqueólogos estampavam nomes de mulheres isso dá pra gente algumas pistas de que o papel de que a mulher exercia papel de transações econômicas e políticas também mulheres com poder político e religioso como Maaca rainha mãe que foi deposta pelo próprio filho lá em 1 Reis 15-13 Atalia que se fez rainha em lugar dos netos e estabeleceu um templo a Baal em Jerusalém em 2 Reis e Jezabel que reinou ao lado de Acabe e estabeleceu o culto a Baal em Israel em 1 Reis 18 as mulheres não eram excluídas do processo de adoração e sacrifício no Antigo Testamento Ana foi ao templo sozinha pra pedir a Deus um filho lá em 1 Samuel capítulo 1 depois de ter a sua oração atendida ela retorna e leva Samuel ao templo pros rituais de dedicação e do voto nazireu as mulheres as mulheres tinham liberdade para consultar os profetas também está lá no 1 Reis 14 e 2 Reis 4 então a mulher ela participava do culto a mulher ela tinha liberdade para consultar profetas a mulher ela é respeitada e ela tem autoridade isso tudo lá no Antigo Testamento há mais de dois mil anos atrás ainda no Antigo Testamento a gente tem ali o papel da mulher no período monárquico de Israel onde a gente tem ali o trato significativamente diferente do retrato geral imaginado nos dias de hoje sobre aquele período a mulher dessa época tinha autoridade e presença dentro e fora de casa em praticamente todas as esferas da vida diária social religiosa e política a mulher tinha poder para realizar transações comerciais provérbios 31 negociar questões militares segundo Samuel 20 governar 1 Reis 15 1 Reis 21 e 2 Reis 11 e participar de rituais religiosos 1 Samuel 1 e Jeremias 7 a imagem da mulher como propriedade masculina limitada ao ambiente doméstico sem poder político ou comercial parece vir do tempo posterior ao retratado nas descrições da época dos reis de Israel e Judá provavelmente ela vai acontecer ali no período do Império Greco que é o período ali helenista alguns estudos eles mostram que nesse momento esse relacionamento ali da mulher e do homem eles 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 tem uma uma modificação bem 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 grande que é o que vai demonstrar que começam a acontecer esse tipo de diferenças né o desenvolvimento histórico e o progresso teológico tecnológico na unidade doméstica abre espaço também para uma valorização maior do trabalho que resultava numa contribuição econômica aí a mulher começa a ser vista como alguém que não fazia muita diferença no seu lar ela não trabalhava não trazia o sustento para o seu lar e a tecnologia acaba ajudando um pouco ali no trabalho doméstico e aí a gente tem uma depreciação do poder econômico da mulher diminuindo a influência dela e a autoridade dentro e fora de casa se a gente levar em conta o contexto histórico cultural do antigo Oriente Próximo o retrato apresentado a respeito das mulheres no contexto no texto bíblico é muito positivo embora alguns continuem vendo a Bíblia como um livro machista ela tem muito a nos ensinar sobre o valor do papel da mulher que é totalmente diferente desse que a gente tem visto hoje no novo testamento a gente vai ver aí a sociedade nos tempos de Jesus que mantinha uma estrutura patriarcal de inferioridade e de submissão às mulheres mas Jesus ele vem e mostra ali um papel diferente do comportamento dele com relação às mulheres porque ele reagiu contra a marginalização dessas mulheres as mulheres eram atraídas por Jesus e o seguiam juntamente com a multidão de discípulos ele não fazia excepção dessas mulheres Jesus se mostrava amigo e complacente com essas mulheres e se opunha totalmente a esses costumes machistas daquele tempo quando a mulher adulta era levada até Jesus para ser apedrejada o que ele faz ele faz com que os acusadores dela saíssem da presença dele se sentindo condenados pelos próprios pecados e quanto a mulher ele a liberta e a perdoa a mulher do fluxo de sangue ela provavelmente estava excluída de qualquer convívio social e familiar pela própria enfermidade dela e também por ser mulher mas mesmo assim quando ela toca em Jesus ali ela tocou em Jesus e ela já havia sido curada só no tocar em Jesus Jesus sabia quem era Jesus sabia que ela já estava curada mas ainda assim Jesus fez questão de que ela se manifestasse de que ela fosse exposta para a sociedade e por que que Jesus faz isso ali naquele momento uma das razões que ele faz isso é para que ela estivesse inserida naquela sociedade Jesus não se importava que as mulheres ficassem aos pés dele ouvindo os ensinamentos isso ocorre na casa de Marta e Maria lá em Lucas 10 Jesus permitiu que as mulheres o acompanhassem em suas viagens apostólicas e ajudasse com os seus bens no próprio sustento ali para Jesus Jesus rompe então com preconceitos impostos pela lei no que diz respeito à pureza ou impureza com relação às mulheres da mesma forma como procedia com outros grupos sociais publicanos leprosos enfermos e até mortos quando os tocava entre os marginalizados se encontravam as mulheres que acolheu e ele incluiu a atitude de Jesus é de tirar as mulheres da marginalidade incluindo-as como participantes no reino de Deus ele atribui a elas a missão de serem anunciadoras das boas novas de paz e salvação não diferente dos homens mas impede igualdade ele atribui a mesma missão tanto a mulheres quanto para homens a condição da mulher durante o ministério de Jesus passa a ter uma nova dimensão ela passa a fazer parte da comunidade dos bem amados torna-se participante da identificação com Cristo de seu ministério vida, morte e ressurreição até o ponto de ser chamados de corpo de Cristo todos se identificam com o ato redentor de Cristo histórico e crucificado a prática libertadora de Jesus coloca a mulher no mesmo nível de igualdade do homem retratada no evangelho joanino e dá a visão ainda que tênue sobre a participação da mulher na comunidade cristã primitiva são muitas mulheres alcançadas pela graça de Cristo a gente tem a Samaritana a Hemorrágica Maria Madalena essas eram excluídas mas outras que não eram excluídas que mesmo assim ele também apresenta que são Marta e Maria a sogra de Pedro as seguidoras de Jesus todas elas tiveram o privilégio de serem acolhidas dignificadas como seres humanos num tempo em que era forte o preconceito de gênero esse texto tudo que essa pesquisa que eu trouxe eu trouxe a bibliografia aí da onde eu trouxe esses textos o que a gente pode trazer pra gente aí de de ensinamento de tudo isso né a gente tem esse movimento aí feminista que traz pra gente mostra pra gente tantas questões que a gente precisa levantar de bandeiras que precisam ser levantadas de coisas que a gente precisa defender e muitas das vezes eles olham pra bíblia e atribuem a bíblia todos esses problemas que são enfrentados hoje mas quando a gente olha pra bíblia a gente percebe que a luz da bíblia esses problemas eles já estavam resolvidos há muito tempo então eles Deus quando instituiu o homem e a mulher e quando colocou a mulher ali nessa submissão do homem ele em momento nenhum ele quis trazer o que a gente tem hoje na sociedade que a gente consegue visualizar hoje esse modelo da sociedade desse homem machista que acha que ele tem um poder sobre a mulher que acha que ele pode submeter a mulher a maus tratos entre outras coisas a bíblia mostra pra gente exatamente o contrário tanto no antigo testamento quanto no novo testamento quando Jesus vem e aí tudo já estava distorcido e ele tenta consertar isso de novo conserta isso de novo e traz a mulher pra uma outra posição a gente tem ali um texto então em João 8 que diz portanto se o filho os libertar vocês de fato serão livres somos livres Jesus nos libertou a gente não precisa de movimento nenhum pra libertar a gente de nada porque toda liberdade que a gente precisa Jesus Cristo já deu pra gente em Gálatas 5.13 porque vocês irmãos foram chamados a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião a carne pelo contrário sejam servos uns dos outros pelo amor não é porque somos livres podemos viver sem autoridade nenhuma sem submissão nenhuma ao que está escrito na Bíblia e fazermos tudo o que a gente quiser da nossa própria cabeça tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Colossenses 2.8 queria agradecer a todos pela oportunidade agradecemos também a seminarista Andréia por essa contribuição chegamos ao final do ciclo de palestras quero já de antemão agradecer a todos os palestrantes pelo convite e por nos abrilhantar com a exposição dos temas e a gente vai passar agora para o momento de perguntas ou contribuições já recebi aqui algumas perguntas que foram feitas no Instagram da UAC perguntas objetivas mas queria abrir primeiro aqui para o templo para os irmãos que estão aqui se alguém gostaria de fazer alguma pergunta peço que sejam perguntas objetivas da mesma forma as respostas eu abro aqui para todos os palestrantes também que respondam de forma objetiva já temos um irmão aqui com uma pergunta depois Ivi Boa noite a todos gostaria de agradecer por esse momento de estar participando dessa palestra que foi edificante em todos os sentidos eu gostaria de direcionar uma pergunta ao palestrante pastor professor Davidson que falou sobre sobre a parte da lei citando aí como base da sua exposição Mateus 5 de 17 a 20 onde Jesus diz que ele veio cumprir a lei e não revogá-la porém quando se diz lei essa parte de lei ela está simplesmente ali resumida em êxodo capítulo 20 que são os 10 mandamentos ou quando fala de lei também inclui a parte de deuteronômio deuteronômio que assim é basicamente conhecido como a lei da olho por olho dente por dente porque essa parte Jesus não cumpriu muito pelo contrário ele usou de misericórdia então a pergunta é quando ele diz que vem cumprir essa parte deuteronômio ela morre ela é deixada de lado ou ela é revogada só testando é é uma boa pergunta porque às vezes a gente tem mesmo dúvida com respeito a isso Jesus cumpriu como eu disse toda a lei que cabia a ele cumprir ele foi perfeito em tudo que dizia respeito a cumprir a lei e não cumprir aqueles aspectos da lei que eram enfatizados pelos escribas e fariseus mas ele trouxe realmente o espírito da lei e percebendo o que era para ser cumprido como eu já também expliquei a palavra lei significa instrução então traz essa ideia de como você vai conduzir a sua vida pelos princípios da instrução que Deus deu através da Torá da lei então quando Jesus quando o texto diz que Jesus cumpriu tudo e que nós também percebemos que ele não veio revogar é a lei completa a lei total os trezentos e tantos mandamentos que a lei de Deus dada a Moisés preconizava agora o que Jesus retirou foram aqueles exageros dos fariseus e saduceus que botavam cargas pesadíssimas sobre o povo que já era o povo sofrido e hoje e hoje também nós podemos porque não somos judeus não estamos em Israel no tempo antigo a gente simplesmente não está obrigado a cumprir aspectos cerimoniais aspectos sociais leis civis leis penais leis dietéticas a gente não está obrigado a cumprir tá bom porque o texto bíblico é muito claro quando o próprio Jesus disse de que o que contamina não é o que entra por exemplo mas é o que sai então ali ele já relativiza essa importância exagerada que dava para as leis dietéticas e outras leis também entendeu então de um modo geral você percebe a lei inteira completa você tira o princípio geral do que está nessa lei e faz a adaptação para a nossa cultura e assim a gente vai estar agradando a Deus tá bom próximo talvez eu chore porque eu sou assim mesmo todo mundo me conhece eu já fiz parte do movimento feminista já fui ativista é para a Andréia né do movimento feminista mais especificamente movimento feminista negro e eu vi dentro do movimento feminista que prega não é uma coisa assim de ser um movimento tão libertador né dizem que nós vamos ser libertas de tudo de todas as amarras de homens de tudo eu vi casos que em diversas que em diversas ocasiões restringiam o que nós mulheres devemos como mulheres fazer né e dentro do movimento feminista negro existe uma diferença entre o movimento feminista normal e o movimento feminista negro e muitas vezes as pautas entre os movimentos elas brigam entre si né são pautas que não concordam uma com as outras e um movimento assim que acaba se tornando contraditório né e a gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de contradição não é um Deus de confusão então por aí a gente já começa a ver que é uma coisa que é meio estranha né e ainda falando sobre essa coisa da restrição que o movimento que se diz tão libertador prega uma vez eu fui uma palestra e uma palestra sobre o feminismo negro e nessa palestra claramente uma mulher que estava palestrando falou que a mulher negra não pode alisar o cabelo e na época eu tinha o cabelo alisado e aquilo acabou comigo né chorei saí chorando enfim é e mais uma coisinha que eu queria falar é que o feminismo defende muito a ideia do meu corpo minhas regras né eu até achei que o versículo fosse ser citado e até ia apagar aqui minhas anotações mas a gente tem lá em 1 Coríntios 6 19 acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi ih meu Deus que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos então a gente vê aí também mais uma coisa que não tem como né uma coisa que eu falo não tem como ser cristã e feminista ao mesmo tempo né a gente vê aí muita gente hoje em dia falando sobre feminismo cristão e pra mim são coisas completamente opostas né contraditórias e nessa época né que eu ainda tava lá dentro do movimento feminista teve uma revista na escola dominical que a lição até precisou ser dividida em dois domingos porque o assunto se prolongou né que era sobre feminismo e machismo e aí no começo no primeiro domingo eu era uma pessoa e aquilo foi mexendo foi mexendo né com a minha cabeça com as coisas que eu tava pensando eu fui lendo mais sobre isso à luz da bíblia fui conversando com pessoas sobre isso e uma pessoa me falou que o feminismo não me falou né falou na classe que o feminismo é uma resposta ao machismo eu queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre como é o o machismo por ser algo tão ruim e ser pecado né a gente sabe disso é como o feminismo também pode ser prejudicial e ruim como o machismo é queria que você comentasse isso um pouquinho interessante que você já trouxe perguntas e respostas né então é bem interessante é e você trouxe também uma questão até é muito interessante também que é um movimento que prega uma liberdade que aprisiona porque ele prega uma liberdade ele traz pra você um monte de questões de libertação mas na verdade te aprisiona com outras entendeu ah você não pode alisar o cabelo por que você não pode alisar o cabelo qual a razão de você não poder alisar o cabelo então são questões assim que você vê que ele já vai te aprisionando né como muitas ideologias diversas ideologias que ela vem trazendo isso pra gente né você colocou aí a questão do do feminismo e do machismo né que ele vem pra uma resposta do machismo a gente viu aqui uma das coisas que eu trouxe aqui a questão do machismo né eles colocam todo esse machismo tudo isso e jogam essa responsabilidade toda pra pra bíblia né pra essa questão do patriarcado pra essa questão toda do homem da mulher submissa a esse homem isso tudo se perdeu durante ao longo dos tempos né e o que aconteceu foi que o homem de fato a gente tem muitas questões onde o homem se acha dono de uma mulher onde o homem trata essa mulher como um objeto o homem trata essa mulher como um qualquer e e aí elas trazem o feminismo dizendo que ela vem combater esse tipo de tratamento só que ela submete as mulheres a outro tipo de escravidão ela traz ela diz que é uma libertação pra essas mulheres que as mulheres estão se libertando desses homens e traz elas pra um outro tipo de escravidão ela mostra por exemplo que a mulher é ah é meu corpo minhas regras faço o que eu quiser com meu corpo da forma como eu quiser então eu uso meu corpo da forma como eu quiser me torno um objeto me torno uma qualquer também que pode ser usada e você acaba vendo desta forma a própria mulher ela acaba se tratando desta forma então ela sai de uma submissão do homem que tratava ela dessa forma como se ela fosse um objeto e ela mesmo se coloca dessa forma como sendo tratada como uma qualquer ela mesmo não se dá o devido valor então quando você olha o feminismo e o machismo os dois pontos eles estão errados os dois pontos eles estão distorcidos os dois pontos saíram do ponto central do que deveria estar eles foram para os extremos tanto o machismo quanto o feminismo nenhum dos dois estão corretos a luz da bíblia se a gente olhar a gente vai ver que nem o feminismo e nem o machismo eles estão embasados biblicamente então quando uma mulher diz que ela é ah eu sou feminista cristã realmente é uma questão assim para se pensar como que você consegue ser feminista à luz da bíblia e o que acontece é que esse movimento ele vai trazer para você uma cortina muito bonita mas quando você tira a cortina e que você olha tudo que está por trás disso tudo no seu caso você participou de um movimento ativamente então você começou a ver as questões de fato desse movimento e aí você foi à luz da bíblia conhecer de fato a bíblia se você conhece de fato a bíblia e você conhece de fato o movimento sem essas frases bonitas que trazem toda essa parte só colorida muito bonita do movimento mas conhece o movimento de fato as próprias feministas que a gente conhece a Simone de Beauvoir e tantas outras elas nunca fizeram questões de esconder o que o movimento significava elas nunca trouxeram simplesmente uma carinha bonitinha para o movimento mas elas eram claras ao que o movimento significava os livros delas dizem isso a história delas vai dizer isso de coisas que elas se envolviam e de que o movimento se propunha então você vai ver que de fato você vai ter esses extremos se você de fato conhece o movimento e ao que ele se destina e conhece a luz da bíblia você vai ver que os dois são contrários um ao outro para a gente intercalar um pouco vou pegar uma pergunta aqui do online que será dirigida ao pastor Hidauro Carol só para ajudar por causa do horário são 22h05 vamos até 22h15 tá bom e aí a gente encerra por causa do horário dos irmãos também perfeito pastor Hidauro quais são as consequências de uma vida sem constância da leitura das escrituras e uma segunda pergunta sendo a frieza espiritual uma consequência da ausência das escrituras em nossas vidas ela pode atingir um nível onde perdemos a nossa salvação começando pela segunda não o que vai acontecer com crente que não lê a bíblia é como uma pessoa que se alimenta mal se alimenta pouco vai ser fraca vai ser vai ter um desenvolvimento mais lento e prejudicial mas não vai implicar em perda de salvação o crente que não lê a bíblia agora é de se esperar que aquele que é crente tenha prazer na bíblia tenha prazer na leitura da bíblia agora até na ambiência da igreja a gente observa quando mais você ora mais você lê a bíblia você tem uma desenvoltura na sua fé uma desenvoltura no seu ministério a gente percebe a qualidade da vida de um crente que ora e lê e o contrário também é verdade um crente que ora pouco e lê pouca bíblia ele tem mais dificuldades de desenvolver e de crescer não implicará em perda de salvação mas ele vai se arrastar pela vida inteira será salvo pela graça porque o que salva é a graça mas vai encontrar essas dificuldades em razão disso e a primeira pergunta Carol as consequências de uma vida as consequências de uma vida sem a constância da leitura das escrituras é parecida com a segunda vai ter mais dificuldade de crescer de desenvolver de frutificar não é difícil da gente entender isso na nossa própria experiência comunitária na experiência eclesiástica a gente observa que os crentes que leem a bíblia que são presentes na reunião de oração eles têm uma caminhada mais firme eles são comprometidos com a igreja desenvolvem melhor a sua caminhada cristã e aquele que não lê é servo do senhor do mesmo jeito mas ele vai ter tropeços e tropeços na sua caminhada cristã a própria prática revela a diferença entre o crente saudável e crente que é é cristão mas não é tão saudável assim na disciplina da leitura bíblica mais alguma pergunta aqui no tempo Davi já está com o microfone é bem rápido uma pergunta ao pastor Davidson e uma pequena observação na fala da André eu vou começar pela observação existe uma afirmação bem comum inclusive de pessoas que por entenderem como as escrituras defendem as mulheres como como o senhor Jesus valoriza as mulheres acabam afirmando que a bíblia é feminista ou existe também a pessoa que afirma não eu sou um feminista bíblico eu sou uma pessoa feminista bíblica e é importante essa última fala da Andréia sobre essa questão da bandeira de a gente não levantar bandeira porque a nossa principal bandeira é Cristo a nossa principal bandeira é a bíblia a bíblia antecede e muito as ideologias e é interessante a gente pensar nisso porque quando a gente diz quando alguém pergunta você é feminista e a gente fala não eu sou cristão você é machista e a gente fala não eu sou cristão muitas vezes as pessoas pensam que a gente automaticamente está querendo destruir a pessoa dizer que dizer que a mulher não tem importância ou que o homem não tem importância por causa desse caráter deturpado da bíblia então eu acho que é interessante essa questão da bandeira para que a gente saiba que não é errado a gente defender de forma nenhuma os direitos da mulher e dos mulheres e também dos homens mas entender que o corpo já começa que o corpo nem é meu assim o meu corpo já o meu corpo já pertence a Cristo e não é nem um sacrifício morto é um sacrifício vivo que eu tenho que oferecer a ele então e como sacrifício vivo eu tenho que estar sempre vivendo para a glória de Deus então eu achei muito interessante queria ressaltar essa questão da bandeira mas uma pergunta que eu tenho ao pastor Davidson é o seguinte pastor seria incorreto a gente dizer que a lei mosaica ela tem uma ela tem importância mas em caráter prático a gente tem que observar a Jesus Cristo no sentido de que o que Jesus Cristo fala aquilo que Jesus Cristo relativiza nós relativizamos e aquilo que Jesus Cristo piora entre aspas nós devemos seguir então é incorreto a gente dizer que a centralidade da vida cristã muda o centro da observância muda a lei mosaica ela é importante e deve ser considerada mas o centro o prático da vida do cristão é Jesus Cristo seria incorreto a gente dizer assim só pra ajudar aqui 22 e 11 o reverendo Davidson vai responder até 22 e 15 e no término da sua resposta a palavra volta pra Carol que vai conduzir aqui o encerramento por amor tá bom demais eu fico até 11 se for o caso mas eu tô preocupado com o horário dos irmãos né então até 22 e 15 o reverendo Davidson responde e lamentavelmente a gente vai ter que encerrar e voltar pra Carol fazer o encerramento perfeito de fato quando Cristo é revelado o que Cristo ensinou nos evangelhos ele traz essa nova dimensão ele muda o eixo de interpretação da lei então todos os doutores da lei colocavam pesados fardos sobre o povo e o povo já enfrentava a pobreza propriamente porque era uma sociedade pobre dominada por Roma já era o peso de Roma e mais o peso religioso tanto no que diz respeito às finanças o peso financeiro da oferta as corbãs festas enfim e também o peso da observância dessas firulas da lei não é e acabava tornando algo mecânico algo distante de Deus como tantas vezes no antigo testamento também a gente vê já é o errando nesse ponto então de fato Cristo muda o eixo e o que Cristo relativiza a gente também aprende a relativizar a gente segue Cristo por isso que a gente é cristão e o que ele não relativizou porque ele estava dentro da cultura judaica então era muito presente na vida dele e a gente que está fora dessa cultura não precisa também observar a gente pode relativizar apesar de Cristo não ter relativizado entendeu por exemplo ele foi circuncidado ao oitavo dia de nascido nós homens aqui no Brasil não precisamos porque a gente está inserido em outro tipo de contexto em outro tipo de aliança tá bom antes da Carol falar só dizer o seguinte que as perguntas que não foram respondidas e tem outras perguntas né Carol a Simone acabou de colocar aqui que no Instagram várias perguntas que não puderam ser respondidas não iremos descartá-las essas perguntas serão respondidas no Instagram como tem o departamento de mídia agora está gravando respostas a gente grava e coloca lá para valorizar aqueles que fizeram as suas perguntas respostas irão em vídeo acabou pessoal tinha mais perguntas são vários temas importantes para as nossas vidas e como foi sugerido pelos próprios adolescentes o tema da palestra quem nos separará do amor de Deus e todas essas palestras respondem a essa pergunta como a própria Bíblia responde absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus e queria agradecer mais uma vez aos palestrantes que aceitaram o convite aí do nosso secretário da União de Adolescentes agradecer aos adolescentes que estão aqui presentes os pais de adolescentes as pessoas que estão nos visitando a toda a igreja por apoiar essa iniciativa dos adolescentes que é bastante importante também e a gente vai então orar para finalizar esse momento que o Senhor te guarde no retorno para casa e amanhã vamos estar aqui de novo bem cedo às oito e meia às oito horas para a reunião de oração e demais atividades da nossa igreja Carol fica a sugestão tanto para você para a Sandra como também para a Maria Clara presidente da União de Adolescentes que está ali começar mais cedo talvez no próximo ciclo de palestra ao invés de começar a 19 a gente começa a 17 porque aí dá mais tempo para poder esse monte de estar ali reclamando que pai tem um monte de pergunta mas não dá em razão amor ao tempo temos aqui irmãos que nos visitaram com tanta gentileza amanhã tem compromisso na escola dominical também todos nós temos que acordar cedo amanhã então a próxima a gente anuncia e começa mais cedo porque a gente tem um tempo de aproveitamento melhor certeza vamos orar pai obrigada senhor por mais uma oportunidade de ouvir e aprender da tua palavra pai obrigada porque o senhor tem cuidado de nós o senhor tem nos ajudado pai a nos posicionar nesse mundo o senhor tem nos dado a tua palavra o senhor tem falado conosco e essa é mais uma oportunidade senhor onde pudemos aprender e ouvir de ti pai para que possamos senhor continuar sendo luz nesse mundo pai abençoe senhor a vida do pastor Hidauro do pastor Davidson do Diácono Júlio da Seminarista Andréa senhor que com tanto carinho estiveram aqui senhor compartilhando daquilo que estudaram pai obrigada também pela presença senhor expressiva da tua igreja aqui senhor por todo o apoio senhor que vem nos nos apresentando pai e coloca a vida de cada um deles diante de ti senhor leva-nos em paz para os nossos lares pai nos dê senhor uma boa noite de sono pai que amanhã possamos estar aqui senhor renovados para honrar e engrandecer o teu nome pai em nome de Jesus que nós oramos amém obrigada gente até a próxima obrigada Obrigada.